Fala jovens, aqui é o canal de Play mais uma vez com esse time magnífico Heroic Magic Duo E no vídeo de hoje galera, eu vou mostrar pra vocês aí como eu consegui 3 mil troféus em 7 dias Antes de mais nada, eu quero fazer um convite a você que como eu é fanático com jogos mobile Se inscreva no canal e ative as notificações, estou sempre postando aqueles jogos incríveis como este Galera, peço até desculpa pra vocês, mas o título desse vídeo aí foi pra chamar a atenção pra vocês aí Que eu consegui 3 mil troféus em 7 dias, utilizando as dicas do vídeo que eu postei ontem Na realidade, não sei o que vocês estão vendo nesse vídeo, mas pode conferir na descrição Aí eu vou mostrar esse vídeo de dicas pra iniciantes Pra falar que eu não dei dica nenhuma nesse vídeo galera, tem uma coisa que eu deixei passar desapercebido Na realidade que eu não sabia mesmo, a gente tem que ter a opção de treino galera É um botãozinho aqui bem escondido, só você clicar nele aqui galera e lutar você consegue testar os seus times à vontade Por sinal, o time que eu estou utilizando no momento, é esse, é um time pra... Vamos lá galera, eu não gosto de fazer isso, de falar que tem uma dica e não tem Então já dei a primeira dica E a segunda dica é esse time aí que me levou a 3 mil troféus em 7 dias Tenho aí duas pedras rolantes, na realidade não é pedra não, como é que chama isso aqui? É rochas rolantes Coloquei também duas horas de esqueleto, o alquimista, um diabinho, duas... Como é que é o nome disso aqui também que eu esqueci, calmei galera Duas escórias esfomeadas, um ceifador, dois goblins e um juggernaut, brutamonte O nome dos caras é bem engraçado mesmo Esse time galera é um time muito rápido mesmo Basicamente eu tento colocar esse daqui o mais cedo possível Aí ele vai passando assim, ele vai rapidão e libera espaço pra eu colocar uma escória E fica meio desapercebido, o cara tenta lidar com esse cara aqui, esquece da escória Eu venho com essa skillzinha aqui que me dá escudo E praticamente faço estrago com isso daí Depois vou fazer um vídeo só sobre os times mais avançados E também como eu já tinha prometido Vou fazer isso um vídeo especial sobre cada tier Interessante galera, que eu cheguei aí no último tier possível Não, não é aqui que olha, não é do lado aqui galera Teoricamente eu tenho todos os heróis disponíveis Claro que eu não tenho mais eles Mas eu teria acesso a todos os heróis Vejam cá pra frente, não tem mais nada É apenas alguns outros conteúdos Depois vou fazer um vídeo específico de cada tier Galera, eu tive muita dificuldade de chegar em 3 mil Eu tô enfrentando caras tudo level 5 Eu tô no level 4, como vocês podem ver A quesito de curiosidade aí galera Tenho 367 vitórias Consegui aí 3 mil e 4 troféus Vejam pra vocês verem galera Foi triste isso daqui Eu tava ganhando a maioria Das últimas 10 eu ganhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ganhei 6 Mas tipo assim Durante, se não me engano, foi 4 vezes Que eu bati na trave Tava lá com 2.970 e poucos Que aí se eu ganhasse mais um Eu passava de 3 mil e não consegui Demorei bastante tempo Mas de qualquer forma Consegui bater essa meta É... Só pra vocês verem também aqui Seguindo só pra mostrar completinho aí Minha evolução Na competição eu continuo em primeiro Tô dando uma distância bem interessante Tá uma briga muito boa com esse Shanks Player aqui Porque ele tá jogando muito mesmo Não sei se eu vou conseguir continuar jogando Nesse mesmo ritmo Ele vai acabar me passando se eu não conseguir E galera, lembrando aqui A guild que eu estou participando Não sou o líder Mas a guild que eu estou participando É a ordem brasileira A gente já tá aí com 16 membros No máximo aí são 30 Agora, tem até um carinha online aí agora Então se vocês quiserem Pode entrar A guild não é minha não Mas tá aberto, né? Convide amigos pra entrar na guild Beleza E mais uma coisinha só galera Em amigos aqui Se você conectar com seus amigos do WhatsApp Você consegue uns itenzinhos bem bacanas Eu não consegui ainda não Porque... Olha, no WhatsApp não, no Facebook Porque infelizmente eu não utilizo o Facebook É... Aí aqui galera Essa parte aqui Tem esses heróis Que você pode comprar com esse itenzinho Esse itenzinho seria justamente Aquele itenzinho que você consegue Indicando É... Pra amigos novos E... Aqui galera Só uma dica também Eu gosto de comprar alguns heróis aqui Que eu tô precisando realmente A gente como free account Tem muito herói Que a gente precisa E não tem É... Mas aí quando aparece algum herói Que eu realmente tô precisando muito Eu acabo gastando dinheiro aqui As partidinhas são bem rápidas Dá pouco dinheiro Mas como são várias Você acaba conseguindo muito dinheiro Em pouco tempo E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Falei que não ia dar muita dica Não que ia ser mais um clickbait Mas felizmente não foi Se você é bem iniciante Não deixa de verificar O vídeo de dicas pra iniciantes Tá aí na descrição E também tem a playlist logo abaixo Se tem muito tempo que eu lancei esse vídeo Provavelmente essa playlist Tá bem completa E é isso aí galera Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Qualquer crítica, dúvida Ou sugestão Pode deixar aí embaixo Até a próxima E tchau Tchau Tchau